Fala aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo, cara. Se liga só onde a gente tá hoje, mano, ó. Hein? A gente tá aqui no local onde a gente brinca, é soft, né? Então tá aqui o mano aqui, que era lá, a gente tá aqui, ó. Né? Pra gente brincar um pouco, fazer um teste, né mano? Fazer um teste. Então, o que é que a gente vai fazer hoje, cara? A gente tá aqui hoje pra testar a nossa precisão, a nossa mira, cara. Então, a gente tem aqui uns alvos ali, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Estamos aqui com a Snipe, tá aqui, ó. Beleza? Aqui é o rifle. Ó, o riflezão, parceiro. Lembrando, galera, que isso aqui é de iSoft, beleza? Não é nada real. É de iSoft, tá ali a pontinha laranja, tá ali na ponta. Deixa eu só mostrar aqui, ó, pra depois a galera, ó. Beleza? E aí o pessoal tá brincando aqui com as bebidas e bola de gude, hein? Sei não, viu? Então, é isso. Então, ó, se liga só. Aqui a gente tem, cara, uns alvos, beleza? Ó, tem esse alvo aqui, ó. Se liga só. Tem esse alvo, né? A gente fez um negócio aqui pra fixar ele aqui, ó. Se liga só. E tem as numerações, mano, ó. Top. E tem um lá embaixo, naquele pé de árvore ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Vocês tão vendo lá um pontinho branco? Pronto, é lá. Tem um alvo ali, bem distante. Beleza? Tem uma câmera ali também, onde tá essa madeira aqui, assim, ó. Tem uma câmera, né, pra pegar a BB, tentar pegar a BB atingindo o alvo, pra gente poder apontar a ação que vai atingir, beleza? Porque aqui tem uns pontos, ó. De 5 a 12, beleza? Então, tem aqui, ó. 5 e assim vai, ó. Acertar o alvo aqui, ó. Quem acertar o alvo é o ponto máximo, tá ligado? Top. Então, a gente vai contar, beleza? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Aqui, ó, 12, 11. Não, aliás, é 11. E o 12, eu acho que é o... É, o 12 é o alvo. Porque tá aqui, mano. Não tô entendendo muito bem. Ô, que, Alain? Esse 12 aqui é valendo um alvo ou é aqui o... O corpo do... Do boneco mesmo? Eu não tô entendendo muito bem isso aqui, não. Tem um 12 aqui, um 11 aqui, o quê? Não sei. 12, eu acho que é o... 10! Não, o 10 é aqui. Então, aqui é 10 e 10. 10 e 10. É. Aqui é o... É o 12. É o 12. Então, o 12 é aqui, assim, pô. Letal, né? Acho que é a parte letal, né? É a cabeça. Então, pegando daqui pra cima... É letal. E pegando daqui é os pontos... E daí no pescoço. Aqui são os pontos máximos. E aqui são os pontos mínimos. Então, é isso aí. Eu só acertar no máximo. Quero ver alguém acertar naquele ali, ó. Quero ver. Então, é isso. Então, a gente já tá ali. Então, estamos com óculos de proteção também, hein? Beleza? Estamos aqui só com dois óculos. Como aqui tem três pessoas, quando a gente for... Quem for fazer o disparo, uma pessoa vai ter que ficar de costa, beleza? Porque por causa da bebida não pegar no olho e tal, tá ligado? Porque tem que ter uma certa precaução com isso. Então, tá aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Já tá carregada. Tá travada, beleza? Travada. Beleza? Tá carregada aqui, mas tá travada. Ok? O certo é que quem for praticar aí... Tirar o magzinho aqui... Deixar fora e travar, beleza? Verificar se não tem nenhuma BB dentro e tal. Mas tá aí. Então, é isso. Vamos botar o óculos. O que vai começar primeiro? Pega o papel e a tesoura. Não, é porque vai um de cada vez. É melhor. Não, mas vamos ver que ele vai começar primeiro. Pega o papel e a tesoura. Foi os três. Eu que tô com o carro, não é? Vamos lá. Vai. Pega o papel... É? É peda o papel e a tesoura, é? Não, não. É o quê? É. É, pô. Pega o papel e a tesoura. Eita, agora é tu. Que ela vai ser a primeira. Pega o papel e a tesoura. Pega o papel e a tesoura. Ah, eu sou o segundo. Ganhei, ganhei. Então, é isso. Então, vamos lá. Porque a Lani é a primeira. Eu sou o segundo. E ele é o último. É o terceiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou botar o óculos. Suárez vai ficar virado de costas. Que é pra não... Que é pra não... Os olhos. Proteger os olhos. Tá ligado? Então, é isso. Vamos botar aqui o óculos. Ó. De blade, meu parceiro, hein? Óculos de blade. Que a Lani vai com aquele clarinho ali. Vamos ver se... Hã? Calypso. Calypso. Vamos ver se ela vai conseguir, né, mano? Aí, ó. O óculos da Calypso. Cadê? Calypso! Então, é isso. Vamos lá, quer mais? Vamos lá. Vai ser daqui, beleza? Vai ser daqui, ó. A distância, mano. Ó a distância. Ou não? Ou vai ser aí da frente? Deixa eu ver aqui. Vai fazer o seguinte. Fazer um disparo daqui. Se liga só. Um disparo daqui. Daqui. Você vem correndo pra cá, ó. Faz outro daqui. Beleza? Outro daqui. E outro. Dali, ó. Desse pilar aqui. Beleza? Ela já tá ali já. Tá travada a arma, né? Então, vamos lá. Vamos ver se ela vai conseguir. A camerazinha tá lá. Vou só ligar ela. Quando eu disser já, aí vocês... Já! Podem disparar, beleza? Beleza? Aí! Beleza! Já? Vai fazer isso. Eu tô esperando, eu morrer o assinante. Pegou o mundo. Vai! Eu escutei pegando o papel. Bora! Foi não! A última aditativa, né? Vamos lá ver se acerta agora. Mais uma tentativa de kill line, galera. Quase! Pegou em cima. Galera, não sei se vocês estão me vendo aí. Pessoal, é o seguinte. Que ela vai tentar mais uma vez. É... Porque assim... A minha arma... Ela tá com a BB de 25, né? Como já falei pra vocês. E... É... É... Tem que compensar um pouquinho a arma. Eu ensinei ela ali como fazer. O que ela vai fazer agora. As terceiras... É... Os três disparos que ela fez. Pegou em cima, cara. Beleza? Vamos dar mais uma chance a ela pra ver se ela acerta. Vai! Vai! Foi não, foi não. Foi um pouco, foi um pouco. Caraca! Pegou na... Na árvore, mano. Tá dando curva, velho. Pegou na árvore, velho. Tá dando curva. Porque a BB é de 25, tá ligado? E... De 25, essa arma é muito... É... Muito maneira, muito leve. Então, o carro do vento, ela dá curva, mano. A gente tem que compensar muito. Eu atirei. Ela foi um pouquinho pra cima, um pouquinho pro lado. Então, eu vou compensar mais um pouquinho. Pra ver que ela acerta agora. Já? Já! Tá caramba! Agora pegou! Pegou! Agora eu não vi onde. No vídeo nós veio. Eu escutei daqui, um. Lapada seca do caramba. Vai dar ali pro feirinho. Olha lá! A segunda... A terceira, né? Ainda vai ter essa aqui, ó. Que tá aqui. Mostra aqui esse, ó. Essa aí ainda. Esse aqui vai mais rápido, hein. Olha lá! Bem no beirinho, olha lá! Olha lá! Olha lá! Pegou! Pegou! Rapaz, pegou! Agora pegou mais! Pegou no ombro! Essa lá aqui! E... Pega! Pega! Pegou! Pegou bem aqui na ombro! Ó! Essa aí pegou, viu! E agora é o mano aqui? Furou? Furou, meu parceiro! Então... Vai lá, pai! Toma óculos! Toma óculos! É! Botei aqui com óculos! O mano tá com espinha! Bota o óculos um pouquinho! Mas isso aí não pega muito, não, pô! Eita! Murrinho! Dá pra comer pra cima, não? Não! Hehehe! O mano tá com espinha, cara! No... Tomé no... No nariz! Hehehe! Vamos lá! Agora é a vez do parceiro! Distrava pra frente! Isso! Vamos ver se ele vai acertar! Não precisa ter pressa, não! Quando quiser! Uh! Tá o mim em cima! Tirou uma folha! Pegou em cima! Hehehe! Tá tremendo! É mano, uma folha! Vamos lá! Essa aqui é a segunda tentativa! Já tá um pouco mais perto! Uh! Pegou em cima! Hehehe! Tá tremendo! Bota um pouquinho mais pra baixo, pô! A mira! Não tem o meio ainda! A mira! Bota ele mais pra baixo! Agora! Vamos lá! Segunda tentativa! Terceira! Terceira, né? Terceira tentativa! Gravar mais a arma aqui! Oxi! Pegou em cima! Pegou em cima! Pegou em... Pegou em cima! Pegou em cima! Então cara! Pegou em cima! Caramba! Quase! Mas! Vai ter... Vai ter a outra chance aqui, ó! Nesse alvo aqui! Então! Vamos ver como é que a galera vai se sair nesse alvo! E eu pelo menos acertei duas! Acertei duas! E é isso aí! Vamos lá agora pra esse alvo aqui! Tchau! 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 Tchau!